Voltando a falar sobre profissional digital de excelência, o artigo tinha sido escrito e eu revisitei para a gente voltar a falar sobre ele. Diria que o principal trabalho que eu tive aqui foi organizar duas tabelas que são importantes porque nem sempre a gente percebe, e eu lembro que eu estudando o livro Quem Está no Comando, eles chamaram a atenção dos alcoólicos anônimos, que era uma rede distribuída, aí eu passei a estudar os alcoólicos, li até o livro do Bill Wilson, Levar Adiante, e os alcoólatras têm um mantra que diz assim, que eu tenha serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para aquelas que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença. Olha só que interessante. Lendo a Ayn Rand, descobri um livro, um capítulo, que ela fala exatamente dessa oração da serenidade, e ele elogia essa oração da serenidade. E acho que ela é a chave aí para esse novo cenário, porque nessa tabela eu coloco as mudanças exógenas e as mudanças endógenas. As mudanças exógenas nessa oração da serenidade seria aquilo que eu não posso modificar. Então, serenidade para que eu não posso modificar. Isso tem a ver até com essa discussão da antifragilidade, que o Taleb tanto fala, talvez essa oração ajude bastante. Então, o que a gente não pode modificar? São as mudanças que estão acontecendo, tem uma nova mídia, há uma demanda por novas organizações, surgem novas organizações, você vê que a quantidade de motoristas hoje que trabalham dentro do Uber, e cada vez mais pessoas estão trabalhando na curadoria. Junta aí os profissionais que trabalham, pessoas que vivem, vamos colocar dessa maneira, não é que trabalham, pessoas que geram dinheiro, colocar desse jeito, pessoas que geram dinheiro na curadoria, você soma os vendedores do mercado livre, as pessoas que alugam imóveis pelo AirBnB, os motoristas do Uber, os youtubers, as pessoas que vendem produtos pela Amazon, que também tem a sua parte de curadoria, no Magazine Luiza também tem a sua parte de curadoria, o pessoal da estante virtual, os outros aplicativos de transporte, vai somando o número de pessoas que hoje já estão trabalhando e ganhando dinheiro de uma forma totalmente diferente do que no passado, e você vai ver que nós não estamos falando de um futuro tão distante. Então, o que está acontecendo aí nessas mudanças exógenas? Serenidade para as coisas que eu não posso modificar. O que eu não posso modificar? Você não pode modificar essa tendência do emprego para o trabalho. Você não pode modificar a saída da supervisão de um gerente de controle de qualidade para a autonomia. Você não pode modificar... A previsibilidade hoje é muito menor e a gente está indo para uma imprevisibilidade muito maior. Por quê? Porque a gente está com as tecnologias digitais, nós estamos colocando códigos nas tecnologias e os códigos são modificados o tempo todo. Todo ano você muda de celular. Cada vez que você abre o celular tem um aplicativo sendo renovado. Daqui a pouco você acaba de ligar o computador. Está o Windows dizendo que vai atualizar o teu computador. E uma série de coisas que você está acostumado mudam. E aí você tem que se adaptar. De repente surge um novo aplicativo. Daqui a pouco aparece o Nubank. Daqui a pouco aparece o Bitcoin. E você então tem que estar o tempo todo quase com uma cabeça de software. Cabeça de um programador procurando bugs na sua vida. E resolvendo os bugs que estão pintando. E tem cada vez mais bugs aparecendo. Aumenta. De menos para mais competitividade. Serenidade para aceitar o aumento da competitividade. E serenidade para aceitar que hoje você pode trabalhar de qualquer lugar. Então você pode viver longe de uma grande cidade ou viver longe de um grande centro. Você pode cada vez mais ir com a pandemia e isso se expandiu. Essas são as mudanças exógenas. E quando a gente fala de mudanças endógenas. E aí nós vamos para, na oração da serenidade. Coragem para aquelas coisas que eu posso modificar. O que você pode modificar? Você tinha menos autonomia, você pode então ganhar, lutar para que você possa ter mais autonomia. Você tinha menos responsabilidade, agora você tem que se procurar ferramentas para aumentar a sua responsabilidade. Você tinha menos flexibilidade, agora você tem que ter mais flexibilidade. Você trabalhava muito no operacional, você não se preocupava com o mercado. A tua empresa se preocupava com o mercado para você. E você trabalhava para a sua empresa que reintermediava a relação que você tinha com o seu cliente. Agora você tem que ter uma visão analítica, você tem que analisar para onde as coisas estão indo. E as modificações que você tem que fazer. Você é o estrategista. E você agora tem que ter propósito. Por quê? Porque você precisa de um fator motivador. Porque você diz, eu preciso de autonomia, responsabilidade, flexibilidade, ser mais analítico. Cara, e como é que eu me vi? Você tem que se motivar. Então você tem que saber o seguinte, qual é o desconforto de um cliente que você adora resolver. Vou repetir. Qual é o desconforto de um cliente que você adora resolver? É em cima desse desconforto do cliente que você vai minimizar, que ele vai ficar feliz, que ele vai te pagar e você vai conseguir sobreviver. Então você não é um profissional de um setor, você não é um profissional daquilo que fez a faculdade que você fez, etc. Não, você é um minimizador de desconfortos de alguém. Um profissional é um serviçal de um cliente. E ele não resolve o problema do cliente, ele minimiza o problema do cliente. Então a gente precisa ter um outro perfil, muito mais maduro. É como se você fosse virar uma startup. O teu projeto, você é uma startup e você vai ter que trabalhar com isso o tempo todo. Então são atualizações que eu fiz aqui nesse nosso processo e que eu termino dizendo. Existe um potencial primário. Eu tive uma conversa aqui, uma vez aqui, caminhando aqui em Teresópolis, com um cidadão que dizia para mim que todo mundo pode fazer qualquer coisa. E eu acho que cada um nasceu, e aí tem até essa frase do Mark Twain aqui que abre o artigo, que eu acho muito boa, que é a seguinte. Ele diz, os dias mais importantes da sua vida são dois. Aquele em que você nasceu e quando descobre o porquê. Eu acho que a gente tem um potencial primário. Minha filha tem uma facilidade para idiomas que eu não tenho. E eu tenho uma facilidade para alincar coisas diferentes que talvez ela não tenha. Então eu estou trabalhando de um jeito e ela está trabalhando de outro. Quanto mais você consegue desenvolver os seus potenciais primários, mais satisfeito você fica porque você está personalizando a sua atividade profissional. E esse é um fator motivador fundamental. E isso a gente precisa ter e a gente não precisava antes, na medida que a gente precisa agora. Então, nós temos que ter coragem para modificar as coisas que a gente pode. E é esse o desafio do profissional digital de excelência. É isso. O que vocês disseram? Bom, falar da BIMODAS, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário. para lidar com uma mudança que a gente chama DREDs. O que é uma mudança DREDs? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDs exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar seis meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21-99-608-6422. Vou repetir, 21-99-608-6422. E pô, quero ser bimodal. Obrigada. Obrigado.